Pai, eu quero te adorar, em Espírito e em verdade. É importante nós entendermos que aquilo que cabe ao nosso Deus, tanto naquilo que era necessário, como naquilo que continua sendo necessário, o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado. O que de repente possa estar faltando para que não só o som dos nossos lábios seja uma adoração verdadeira ao nosso Deus, mas sim toda a nossa vida. De repente é porque ainda a gente não tem entendido que só existe uma coisa que nos afasta dessa entrega verdadeira ao Senhor da nossa adoração, da nossa vida, que se chama pecado. E tem se falado pouco sobre o pecado, tem se cantado muito sobre a santidade de Deus, realmente aquilo que Deus é, isso é uma verdade, está nua e patente com a santidade do nosso Deus. Agora é importante que nós entendamos o outro lado. Esse outro lado é onde ele luta, onde existe uma força muito forte, que luta para que você não venha entregar a esse Deus que é santo, sabe, mais do que o som dos seus lábios, mas a sua vida, o seu coração, as suas prioridades, como estava dizendo o nosso irmão Héctor no início aqui, né, e realmente o que tem, sabe, de uma certa forma, sido deixado de lado, esquecido, é justamente o perigo de algo que chama pecado. Pecado significa errar o alvo. Que alvo? O alvo é agradar ao Senhor. O alvo é em tudo aquilo que nós estivermos fazendo, por mais que nós não sejamos perfeitos, que tudo aquilo que nós estivermos fazendo possa ser o nosso melhor em reverência, em amor, em gratidão ao nosso Deus. O alvo é servir a Deus. O alvo é fazer de cada momento uma oportunidade do nome do Senhor estar sendo engrandecido através daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos pensando. Então é importante saber que o pecado, ele continua cada vez mais terrível, não é? O que tem acontecido nos dias de hoje é que tem sido trocado o rótulo, não é? Mas o conteúdo, a essência, continua sendo um veneno, algo prejudicial. Não é verdade? O que realmente tem sido apresentado, que, sabe, não é tão assim, não. Que Deus, ele acompanha o progresso, que Deus acompanha as novidades, que Deus, ele tolera, que Deus, né, é uma verdade, irmãos. Nós estudamos essa semana a respeito de alguns entendimentos errados a respeito de ser Deus, ou daquilo que leva o homem a conhecer a Deus, né? Dentro desses exemplos, foi nos colocado justamente aquela santidade absoluta que é cobrada, né? Agora, é interessante que realmente é impossível nós alcançarmos um padrão de santidade de uma forma absoluta, não é verdade? Agora, também existe o perigo, sabe, de usarmos essa verdade de uma forma errônea, de uma forma onde venha nos prejudicar. Por exemplo, né? É impossível eu agradar o Senhor em tudo? Porque eu sou falho, somos sujeitos. Agora, temos que tomar cuidado para que não façamos dessa verdade, sabe, uma desculpa para não procurarmos cada vez mais ter esse desejo e buscarmos a santificação. Porque o que tem acontecido é da seguinte forma, é errado ser colocado como doutrina que o Senhor espera um padrão absoluto de santidade, sendo que nós não temos condição de apresentá-la diante de Deus. Isso não é uma verdade, né? Por isso que muitas pessoas estão vivendo de uma forma onde a sua vida cristã tem sido um fardo, um peso. Agora, por outro lado, nós temos que entender, sabe, que isso não tem que ser usado como muleta, como desculpa, para fazermos de qualquer jeito, para apresentarmos qualquer coisa, ou de qualquer forma para Deus. Nós temos que entender, por mais que nós não consigamos ser aquilo que a Bíblia diz que Deus espera de nós, nós temos que entender que dentro de cada um de nós tem que haver esse desejo, essa vontade, cada vez mais eu quero me consagrar, cada vez mais eu quero me separar, cada vez mais eu quero ter a Ti como prioridade no meu espírito, na minha vontade, nos meus pensamentos, no meu coração. Cada vez mais, dando liberdade para que o Teu Espírito digere em mim, sabe, o fruto que é tão necessário, aonde nós encontramos o domínio próprio, como foi falado, tão necessário. Irmãos, nós temos que entender, o pecado, ele não brinca. O pecado nos afasta de uma intimidade com Deus. O pecado nos afasta de estarmos experimentando a intimidade de Deus. O pecado, ele é prejudicial. O pecado, o pecado gera morte. O pecado nos afasta de Deus. Não digo simplesmente que ele nos leva, ou ele leva o homem para o inferno. Mas o pior, ele separa o homem de Deus por toda a eternidade. O pecado continua sendo o pecado. Nós não podemos deixar de falar sobre o pecado. Né? É interessante que nós encontramos hoje tantas doenças, enfermidades, que são novas no seu apresentar, no seu nome. E é uma coisa assim, onde tem sido tratado, isso tudo é normal, a Bíblia já fala a respeito desses aparecimentos, de novas doenças, pestes, tal, tal, tal. Realmente existe toda essa verdade. Mas, é importante, nós temos que, sabe, entender que a pior enfermidade é justamente no espírito do homem. É justamente aonde o Senhor deseja ter comunhão conosco. É justamente aonde significa a parte que está em nós, que tem desejo de Deus, que deseja Deus, que é o nosso espírito. E é justamente isso que nós precisamos entender, para que, sabe, entendamos que o pecado é a pior enfermidade. E ela não é nova. Ela já veio, já desde o Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu ao Senhor. E eu gostaria de falar a respeito sobre este assunto, o diagnóstico, sobre essa enfermidade, identificada em três segundos. Agora, é interessante que, dentro do mundo secular, muitas dessas enfermidades não têm sido encontrado o antídoto, o remédio. Nós encontramos, nos dias de hoje, aqueles que deveriam, de uma certa forma, trazer algo mais claro. Ele fala, eu não sei o que é isso. Existem pessoas internadas que os médicos dizem, ó, nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos ainda o que seja isso. Sabe, não há um diagnóstico claro, não há algo que seja objetivo, sabe? E com isso, com certeza, não é oferecido, com segurança, um tratamento que seja específico, que venha a ser, né, aquilo que é necessário. Isso tudo é uma verdade deste mundo que nós vivemos. Mas a Palavra de Deus, ela tem identificado. A pior enfermidade se chama pecado. E ela nos mostra, por quê, desta enfermidade. E o mais interessante, que ela também mostra o remédio para essa enfermidade. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Um diagnóstico perfeito, em três segundos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Uma enfermidade para ser tratada, ela precisa ser diagnosticada. Saber qual é, que tipo. Saber que sabendo qual é a doença, será procurado o melhor tratamento, o remédio certo. Mas a cura, ela só pode acontecer se o doente se dispuser a buscar ajuda, se dispor a fazer o tratamento, a tomar o remédio certo, conforme foi prescrito, conforme foi pedido pelo médico. Todos acharam? Efésios, capítulo 2. Diz assim até o versículo 10. E vos verificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o fluxo deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora operamos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio de dar fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, estamos aqui Senhor, entendendo que o que nós precisamos ouvir, é o que a Tua Palavra tem para nos falar, Senhor, nós temos observado e temos visto cada dia mais com clareza o perigo que tão perto nos rodeia, Senhor, que te chama pecado. Ó Deus, nós Te pedimos agora, traga um renovo, Senhor. Senhor, gera no meu espírito, no nosso espírito, um temor pela Tua santidade, Senhor. Temor este baseado no amor que nós temos por Ti, no entendimento do Teu amor para conosco, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, porque nós cremos, o que nós precisamos é da Tua Palavra, Senhor. Senhor, eu sei que Tu tens apostado em cada um de nós. Eu sei que Tu tens esperado, Senhor, que nós venhamos a estar buscando cada vez mais viver conforme a Tua vontade, conforme aquilo que a Tua Palavra tem nos ensinado. Senhor, mas nós temos encontrado muitas dificuldades. Por isso nós estamos aqui voltados, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nos entregando para que o Teu Espírito, Senhor, que sabe como trabalhar na nossa alma, no nosso interior, ó Deus, possa estar fazendo, Senhor, tudo isso que é necessário. Deus, coloque no nosso coração, Senhor, nojo pelo pecado, Senhor. Senhor, coloque no nosso coração, Senhor, aquela repugnância, Senhor, pelas coisas erradas, Senhor. Senhor, que nós possamos amar a Tua santidade, que nós possamos amar, ó Pai, a Tua presença, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós reconhecemos aonde nós temos caído, nós confessamos os nossos pecados, e nós declaramos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja, Senhor. Santifica-nos, Pai, através da Tua Palavra, Senhor. Deus, aleluia, que a Tua Palavra faça parte da nossa mente, Senhor, de uma forma constante, ó Pai. No nome de Jesus, que haja, Senhor, não cair por terra agora todo o impedimento, Senhor. Senhor, neste momento, nós colocamos por terra todos os obstáculos, Senhor. Tudo aquilo que venha querer atrapalhar a Tua Palavra, não ter êxito, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Desde o mais novinho até o mais experiente, Senhor, no nome de Jesus. Que nós não venhamos mais, Senhor, estar andando de braços, Senhor, de mãos dadas com o pecado. Que nós não venhamos mais, Senhor, estar fazendo acordo com o pecado para nos favorecer no nosso bem-estar diário, Senhor. Deus, que não sejam só palavras, mas que sejam uma verdade, Senhor. Ó Deus, vivida pela Tua igreja, vai começar da minha vida, Senhor. Deus, no nome de Jesus, dê-nos sabedoria, entendimento, aleluia, humildade para acatarmos a Tua Palavra, Senhor. Senhor, tira do nosso coração toda arrogância, tira do nosso coração todo orgulho, Senhor, toda presunção, ó Deus. Que possamos nos render diante do Teu altar, diante da Tua presença, Senhor, declarando, eu quero ser santo como Tu és. O meu desejo, ainda que eu não seja, o meu desejo é ser. Deus, no nome de Jesus, tira toda a beleza, Senhor, daquilo que temos visto, daquilo que tem sido oferecido pelo mundo, diante dos nossos olhos. Que pergamos esta atração, de sermos atraídos por essas coisas, Senhor. Como diz Paulo, que possamos estar crucificados para o mundo e o mundo para nós. Senhor, ó Deus, que não seja algo emocional, mas que seja um desejo do meu, do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. No nome de Jesus, leva-nos a um crescimento espiritual. Nós não queremos continuar servindo um Deus que nós mesmos temos criado na nossa mente, mas nós queremos servir um Deus verdadeiro, um Deus que não trabalha em comunhão com o pecado, com as coisas erradas. Um Deus que é santo e verdadeiro, Senhor, que nós possamos refletir a Tua glória, Senhor. Que possamos, Pai, ter o prazer na obediência, por mais que nós tenhamos perdas, por mais que nós tenhamos, Senhor, dores, Senhor. Não importa, o importante é fazer da Tua vontade. Não permita que nós nos corrompamos, Senhor, que nós venhamos nos perder, Senhor, em meio a todas essas ofertas, Senhor. Que nos afastam de Ti, ó Pai. No nome de Jesus, quebranta-nos, Senhor. Que Tu possa olhar, Senhor, neste momento para cada um de nós e encontrar corações contritos e arrependidos, Pai. Aquilo está no meu coração. Assim, Senhor, é o meu. Assim é o nosso desejo, Senhor. Nós colocamos tudo diante de Ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 A pergunta é, você quer sair daqui curado? Vocês querem sair daqui curado? Amém. Vocês querem ter prazer na lei do Senhor? Amém. Eu quero. Nós queremos. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro e o segundo aqui, nós podemos encontrar como diagnóstico para essa doença. aqui diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, o fluxo deste mundo. O que significa isso? Significa que a Bíblia está identificando o pecado. Como nós podemos ver se nós estamos enfermos por esta enfermidade terrível? É quando nós estamos vivendo debaixo de uma influência mundana, maligna, aonde os nossos prazeres têm sido iguais as das pessoas que não temem ao Senhor. O que o mundo procura nos ensinar? O que o mundo procura ensinar à sociedade? Um pensamento ateísta? Aonde eles estão cada vez mais de ter uma experiência com um Deus que é real? Um Deus que se propõe a participar da vida do homem? Aonde cada vez mais o homem se torna amante de si mesmo? Aonde o seu desejo é que ele esteja, sabe, no centro de todas as coisas? Aonde ele seja servido? É justamente esse é o ensino que o mundo propaga. Aonde a ideia é justamente fazer que você ignore que existe um Criador, que Ele te chama para uma eternidade, e no caminho para encontrar a Ele, é um caminho de separação, é um caminho de santificação, é um caminho de exclusividade? Ou Ele também trabalha dentro do entendimento do homem, aonde Ele leva o homem a aceitar que tudo é Deus, Deus é tudo, Deus está em tudo? Aonde por você não ter algo específico, você não tem um padrão? E aonde você tem a liberdade de viver de qualquer jeito? Porque no fundo, no fundo também você é um dominador? Quer dizer, é o extremo que o mundo procura ensinar, esse sistema mundano, que está o tempo todo negando, como já ouvimos falar, que há de se haver ou de se rever, se realmente a Bíblia é verdade, como alguns ímpios e sem temor a Deus têm dito, nós precisamos tirar a Bíblia de circulação, porque é um livro ultrapassado, interessante irmãos, porque é muito fácil observarmos, identificarmos quando essa colocação está clara, quando as pessoas falam através das suas palavras, agora nós temos que parar e analisar qual é a importância que nós temos dado à palavra de Deus, qual é a importância que nós temos dado para essa intimidade que o Senhor nos chama, para estarmos junto dele ou diante dele? De que forma nós temos agido? Com responsabilidade ou de uma forma irresponsável para com a palavra de Deus? Por quê? Porque a questão é a seguinte, se tem havido uma responsabilidade, se tem havido, de uma certa forma, um despertar, um temor santo dentro de mim, para estar cada vez mais procurando conhecer ao Senhor, significa que o pecado está sendo combatido na minha vida, na tua vida. Agora, se nós não temos, sabe, nos dispostos, sabe, nos colocados, conscientes e dispostos de pagarmos o preço necessário, para termos esta palavra no nosso coração, significa que o pecado está sobressaindo, significa que o pecado, de uma certa forma, está, sabe, liderando algumas vezes, ou muitas dessas vezes, a nossa vida. Interessante. Paulo fala em Romanos 12 e 2, não vos conformeis com este mundo, não pegue o formato deste mundo, não seja igual a este mundo, olhe para você, e procure perceber se há uma diferença entre a sua vida, entre você e a vida daquele que não teme ao Senhor, as práticas daquele que não teme ao Senhor, será que existe uma compatibilidade? Será que existe algo que continua sendo igual? Ou você age diferente? Se tem agido diferente, é porque você não tem permitido que a forma do mundo, sabe, esteja trazendo um padrão para a tua vida, você não está permitindo, você não está se colocando na forma, ou na forma que o mundo tem oferecido. Agora, se você não consegue perceber, e achar que tudo é normal, que tudo está sendo natural, que tudo faz parte de um avanço, eu vou dizer para você, tome cuidado. Tome cuidado. Aí, como que você pode perceber essa diferença? É no restante do versículo. Procurando renovar a sua mente, através da palavra de Deus. Porque, desta forma, você há de experimentar aquilo que é certo. Uma verdade revelada, aonde o melhor de Deus, que é o seu plano para as nossas vidas, virá com clareza, aonde você vai perceber que tudo aquilo que o Senhor quer que você vive, é o perfeito, é o melhor. Sabendo, entendendo que Ele é o único que vê o começo de todas as coisas, sabendo o final de cada uma delas, e você descansa nele. Porque nós temos essa facilidade de nos apegarmos àquilo que parece ser tão intenso, que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor nos chama para estarmos, sabe, olhando para Ele, para estarmos nos enchendo da Sua presença, da Sua palavra, para que nós tenhamos tranquilidade e dizer a minha vida está nas mãos do Senhor. Aleluia! E a minha segurança é saber que Ele não tem só o melhor para este momento, mas Ele tem o melhor de futuro, de eternidade. é importante. O homem, Ele é um pecador por natureza. Isto é, Ele não precisa de ninguém para pecar. Não, não é verdade? Nós temos um bebezinho recém-nascido, da vovó Juliana, e do vovô Wilson, é, vovô Wilson. Novinha. Mas com certeza, é, ele tem o vovô César, que dá vovó bete. Bom, está gostando da família grande. Interessante uma coisa, vocês vão perceber, mesmo ela sem saber falar qualquer coisa, ela já vai ter um sentimento egoísta. De alguma forma, vocês que são pais, vocês já têm percebido, mesmo uma criança recém-nascida, por quê? Porque ela já nasce com essa natureza pecaminosa. Ela não é laranja, sabe? No sentido, como eu vou dizer assim, a gente identifica que ela é uma laranjeira, porque ainda ela não produz laranja. Mas por ela ser uma laranjeira, filho de uma laranjeira, ela vai produzir laranja. Assim é também a natureza do homem. Sabe? A gente já percebe que ela já nasce com essa tendência, não precisa ensiná-la. Fazer coisa errada? Não precisa. Ela já tem uma tendência para isso. O homem já peca sozinho, sem ter ajuda. Agora, é inegável que existem as influências que o mundo exerce sobre nós. Quer dizer, além do homem saber pecar sozinho, ainda existem as influências que o mundo joga sobre ele para ajudá-lo a pecar. Como assim, pastor? Nós sabemos que o segredo para todas as coisas é termos o discernimento espiritual. Entendeu? É termos equilíbrio, é termos domínio próprio para fazermos uma análise de todas as coisas e retermos o que é bom, o que é correto. Isso é uma verdade. Mas existe com uma forte influência algo chamado televisão. A internet, o computador. Temos o cinema, temos tantas coisas que de repente você pode dizer mas pastor, isso não significa literalmente pecado. Não. mas se você não tiver a palavra de Deus arraigada no teu coração, se essa palavra não estiver te levando a um temor diário, sabe, a um entendimento aonde é necessário que você seja vigilante, isso vai ser prejudicial. Porque você vai subestimar a força da tua carne, porque ela clama, ela tem sede para pecar, gente. ela nunca vai te despertar de madrugada dizendo, ó, Edson, levanta aí, vamos lá. Muito pelo contrário, ela vai dizer, ah, fica mais um pouco na cama. Ah, não, continua, continua olhando, não tem problema não. Ah, não, continua, não tem problema não, sabe. Então, é uma questão de nós entendermos que são coisas que são colocadas diante de nós aonde o inimigo tem tido liberdade e isso tem sido influências malignas para as nossas vidas. Isso tem roubado o temor do nosso coração, isso tem nos roubado a disposição de nos dedicarmos mais para o Senhor. Eu sei disso, irmãos. Se eu não paro de dizer, eu vou desligar esse computador, se eu não paro, eu vou parar com isso, irmãos, isso vai, sabe, me envolvendo. Eu estou falando alguma coisa fora do contexto? Eu estou falando alguma coisa fora que não é verdadeira? E existem outras coisas, outros meios, até mesmo momentos de lazeres que nos roubam importantes oportunidades de estarmos vivendo, conhecendo cada vez mais o Senhor, cada vez mais entrando em uma intimidade, dizendo, Senhor, ora, me leva, se não a lei, Senhor, eu não quero só estar no átrio, o que acontece é que se a igreja só fica no átrio, vocês têm estudado Tabernáculo do Pastor Inácio? sabe, nunca haverá possibilidade, sabe, se haver uma satisfação de ter chegado até ali, de intimidade maior com Deus, nós temos que desejar, sabe, que entrarmos cada vez mais através do sangue de Jesus, cada vez mais, sabe, sendo purificado por esse sangue, cada vez mais, sabe, tendo o prazer de estar na presença de Deus, aonde a nossa prioridade primeira será o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, o primeiro diagnóstico aqui que nós podemos ver é justamente dessas pessoas que andam o segundo curso desse mundo, são coisas que se nós não tivermos cuidado e discernimento e disposição para dizermos não a essas coisas, elas estarão nos levando cada vez mais a coisas que desagradam ao Senhor, influências maléficas, aonde seremos estimulados a sensualidade, a imoralidade, o egoísmo, o ódio, a inveja, o preconceito, a vingança, o homicídio, a corrupção, a guerra, a mentira, irmãos, como a mentira tem estado presente no meio da igreja? Sabe, nós temos que dizer Deus, ter misericórdia, Senhor, tira, Senhor, esta, este vício, Senhor, liberta-nos, Senhor, tudo isso, irmãos, essas influências, sabe de que forma nós podemos traduzi-las? É como se tivesse sendo empurrado um caminhão sem freio por uma ladeira abaixo. Vocês conseguem entender isso? O caminhão já está sem freio, uma vida já sem essa intimidade com Deus. Agora, essas influências, elas acabam atuando no sentido de estar cada vez mais se forçando a nossa vida do abismo. Nós não podemos subestimar a nossa carne, o pior inimigo não é o diabo, o pior inimigo é a nossa própria carne. e aqui está dizendo o seguinte, olha, aqueles que andam segundo o custo desse mundo, aqueles que estão no fluxo, na corrente, existe uma música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bonita, né? Poética. Mas o que a gente não canta assim? O que a gente fala? Eu sou levado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E lá, eu procuro meditar dia e de noite, independente das circunstâncias, o meu prazer é ir à lei do Senhor. Por mais que muitas vezes eu não tenha vontade, eu não tenha desejo, mas quando eu me proponho a lê-la, a buscá-la, eu percebo uma mudança. Porque existe um Espírito por trás dessas letras que falam na minha alma, que falam no meu coração. Pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, pessoas que, de uma certa forma, acabam, sabem, vivendo o curso desse mundo que é justamente morto espiritual. 1 João 5,19, o apóstolo fala assim que o mundo jaz numa neve. Vocês se recordam, vocês são novinhos, mas no Brasil tem lá, aquela pedra que colocam lá no túmulo, e antigamente tinha essa expressão aqui jaz fulano de tal, aqui já está enterrado. Então, essa é a tendência, não existe esperança para o sistema desse mundo, gente. Nós não podemos mudar o mundo, o único que poderia mudar o mundo foi Jesus Cristo, e Ele não mudou. Ele não vem mudar o mundo, Ele vem mudar o coração do alvo. Ele vem mudar a tua vida, a minha vida, mas é necessário que nós assumamos essa responsabilidade. Deus, eu quero amadurecer espiritualmente. Em 1 Coríntios, capítulo 13, no finalzinho, Paulo fala, olha, eu, sabe, quando eu era criança fazia as coisas de criança, mas agora que eu cresci, sabe, eu deixei as coisas de criança para trás, eu vivo as coisas de adulto. Nós precisamos entender, irmãos, Deus trabalha em cima da nossa vontade, vontade de se comprometer mais, vontade de se disponibilizar, dizendo, Deus, Deus, eu não quero mais andar conforme as correntes do mundo, eu não quero andar mais conforme as águas, a direção, ou na direção que as águas do mundo estão levando essa multidão. Não, Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero andar, eu quero nadar sem uma contramão, eu quero nadar com a concreterza, Senhor. A vida cristã é andar na contramão do mundo. Não esperemos uma vida cristã aonde tenhamos comunhão com o mundo, aonde teremos aceitação do mundo. Não, muito pelo contrário, se perseguir o nosso mestre, se chegar ao ponto de matar o nosso mestre, você acha que com você vai ser diferente? Você acha que aquilo que você tem que renunciar, deixar para trás, é muito mais do que Cristo deixou por você? Deixou por mim, deixou por nós? O Senhor chama uma igreja para andar segundo a sua vontade, na contramão do mundo, onde ela possa ser um agente propagador do evangelho, com poder, com graça, o mundo foi, a igreja foi colocada para influenciar o mundo, não, o mundo influenciar a igreja, irmãos. Somente a palavra de Deus vai nos trazer esse discernimento para não trazermos o mundo e colocarmos dentro da igreja. Eu não posso querer, sabe, colocar, ah, o mundo usa isso, lá no mundo faz esse jeito, lá eles fazem, irmãos, o mundo é mundo, a igreja, ela foi chamada para ser separada, é a noiva de Cristo, ela tem que estar em um trabalho contínuo e constante, de preparação, de santificação, porque o Senhor, o noivo, está vindo buscar a sua noiva. Nós precisamos ter um olhar mais aguçado das coisas espirituais, muitas coisinhas banais têm tomado o nosso tempo, têm roubado o nosso momento de comunhão com Deus. Essa é a verdade. Nós usamos desculpas que é para ajudar os outros, nós usamos a desculpa, isso é uma desculpa deslavada. Nós só podemos ajudar os outros de uma forma correta conforme a nossa condição espiritual, conforme o nosso relacionamento com Deus, essa é a melhor ajuda que nós podemos dar para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, é a nossa condição, é a forma que nós nos apresentamos e vivemos com Deus. Nós não andamos sempre no curso desse mundo, mas a nossa visão, o nosso olhar está justamente naquilo que foi construído lá no céu, na casa do Pai com Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês podem dizer amém? Vocês estão comigo? Não estou nervoso, não. O pecado, irmãos, que tão de perto nos rodeia, tudo está vigilante, irmãos. Ah, porque os adolescentes lá de fora, os jovens lá de fora, não. Eu não fui chamado para agradar a homens. Eu fui chamado para agradar ao meu Deus. E saiba de uma coisa, vocês adolescentes aí do fundo, que estão mexendo o celular, se quiser desligar, eu agradeço. A lei da semeadura funciona para todo mundo. O que vocês estão plantando hoje, vocês vão colher amanhã. nós temos que ter esse entendimento para plantarmos o que é certo hoje. Até mesmo se os seus pais não plantaram corretamente ontem, isso não é motivo para você dar sequência à história familiar dessa forma. Eu quero mudar a postura da minha família. Eu quero mudar a postura do ambiente aonde eu estou vivendo, aonde eu estou inserido. Eu não quero ser o fruto do meio, eu não quero ser, sabe, resultado, não. Eu posso fazer a diferença com servindo ao Senhor. me consagrando cada vez mais ao Senhor, não andando no curso deste mundo. Outra coisa interessante aqui, segundo o diagnóstico, aqueles que andam segundo o príncipe das potestades do ar. Irmãos, a ideia aqui, é interessante que o nosso irmão Eclor não sabia que eu estaria ministrando isso. E ele, de uma forma assim, ele deu ênfase naquilo que nós viríamos a falar. Porque aqui, o que acontece quando fala o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da sua igreja. Sabe o que significa isso? Significa justamente a pessoa envolvida por esse oferecer de poder que o príncipe desse mundo tem oferecido. O homem já nasce com desejo de querer mandar, de querer dominar. Por quê? A princípio, antes da queda do homem, havia esse propósito de Deus para a vida do homem. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Deus escolheu compartilhar com o homem o domínio da terra. Mas era um domínio santo, era um domínio que agradava a Deus, era um domínio que não tirava, sabe, que não se afastava o homem da presença de Deus. Mas aí o pecado entrou e esse poder, esse querer passou de uma forma a ser distorcido. Aonde o que acontece nos dias de hoje é esse oferecimento, o diabo está dizendo, olha, eu tenho muita coisa para te dar. Saiba de uma coisa, ter poder é você poder desfazer todas as coisas que você quiser e traz dentro de um contexto obscuro, isso é a verdadeira liberdade, aonde você pode todas as coisas. Não se importa, ou não se importa se é errado, não se pode. o importante é que você está demonstrando que você é alfa, o importante é que você está demonstrando que você é um dominador, o importante é que você está demonstrando quem manda. O diabo incentiva isso. Vocês sabem por quê? Porque debaixo desse espírito maligno, você é impedido de se prostrar diante do Senhor Jesus, você é impedido de experimentar a posição mais alta que nós podemos nos alcançar, que é justamente quando nós nos prostramos diante dos pés do Senhor, dizendo, Senhor, Tu és santo, 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 santo. Tu és digno, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, não a minha oferta material, mas a minha vida, Senhor, eu quero Te oferecer. A minha oferta é a minha vida, é o meu viver, Senhor. E é uma coisa interessante que a gente acaba percebendo com clareza a palavra de Deus, ela nos mostra a realização dos pontos dessa desobediência, desse buscar, desse aceitar essas ofertas. para termos o poder. Eu estava bem nessa semana a respeito de um casal de lésbicas que se casaram com duas mulheres e o que mais apertou o meu coração foi que uma ou a mãe e a mãe disse assim o importante é que ela seja feliz, não importa se é com homem ou com mulher. fala um monte de coisa que aos olhos de quem não é espiritual é coisa de bonita. Mas a outra menina quando perguntava o que sua família achou ela concordou que eu sou filho de evangélicos. Não se opuseram não, mas não tinha colocado o depoimento dos pais dessa menina que se diz que cresceu na igreja. Eu fiquei pensando em filhos de crentes filhos de crentes. Eu sou daquela linha que eu não creio que existe uma terceira opção quando uma criança nasce para ser como exercício. Eu não creio. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Fora disso como diz o Silas par. São pares. eu fico pensando Deus uma filha não significa ser só ela mas existem tantos filhos de crentes que estão envelhecendo por esse lado. Sabe? Aí eu fico pensando irmãos na minha época que não é muito distante quando se falava do diabo misericó para o diabo. A Bíblia sabe um certo diabo 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 está repreendido no nome de Jesus mas a Bíblia sabe hoje não o diabo se tornou uma opção hoje nós vemos pessoas de uma forma muito com livre e espontânea bondade se entregando fazendo um pacto com o diabo sabe fazendo um pacto com o diabo existe um cantor de 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 samba no Brasil que ele fala olha de família evangélica dizem que é de família evangélica e quando perguntaram a respeito disso ele falou assim ah o meu santo não cruza com isso não eu não posso eu tenho compromissos com a minha entidade consciente irmãos é justamente o resultado daquilo que o príncipe das protestar e do ar tem oferecido a essas pessoas esse poder hoje não existe temor ao ponto de enxergar a Deus como sendo sabe o exemplo maior a perfeição maior não existe o que existe hoje é justamente uma desmoralização dessas coisas puras e espirituais santas aonde o homem enxerga essas ofertas colocadas pelo mal como sendo opções de vida aonde tudo é trazido é colocado aonde as pessoas de uma certa forma não percebem mais que ali está o laço do inimigo ali está o perigo ali existe um propósito de morte essa é a verdade homens é a verdade satanás tem trazido opressão tem trazido tanta tentação tem controlado a muitos tem escravizado a muitos através das suas ofendas o terceiro diagnóstico ou antes de nós falarmos do terceiro me veio aqui o exemplo de Ananias e Safira lembra que chegaram não tinha necessidade de vender a propriedade mas fizeram o que os outros estavam fazendo que iam agir igual tudo bem até ali mas a intenção e percebemos que eles não foram obrigados a vender a propriedade mas eles de uma certa forma tentaram ter o controle da situação do próprio coração aonde eles de comum acordo bolaram uma mentira não tinha necessidade hoje muitas pessoas se envolvendo de uma forma muito torna com o pecado aonde chegaram para Pedro o primeiro veio o marido dizendo nós vendemos o Espírito Santo que conhece todas as coisas disse assim tem certeza através de Pedro vocês venderam por isso mesmo e não era verdade e qual foi o resultado Ananias caiu morreu na hora e a mulher que estava longe naquele momento ao vir sem saber que o marido tinha morrido por ter mentido mas fiel a esse sistema maligno ela não teve uma mentira e Pedro falou para ela vocês não mentissem ao homem vocês mentissem ao Espírito Santo e ele é Deus e o texto nos fala lá em Atos 5 que assim como o marido foi com a mulher caiu e morreu se nós não tivermos temor se nós não tivermos disposição nós somos embaraçados nós somos perigos sabe nós somos laçados pelo pecado onde o nosso desejo de querer dominar nos leva a mentir uma mentira chama a outra mentira será que nós não estamos vivendo de repente uma mentira que está sendo insuportável chegou a hora de nós declararmos Deus eu não quero mais ver essa mentira eu quero o Senhor me acertar é mais fácil vamos entender assumirmos aquilo que nós somos do que tentar manter aquilo que nós não somos longe de vós toda mentira diz a palavra de Deus nós estamos dizendo Deus eu não quero mais agir conforme Senhor a essas práticas Senhor a esse poder porque isso tudo é ilusório Senhor eu não quero mais viver desse jeito eu quero ser Senhor aquilo que tu queres que eu seja Senhor tendo a tua palavra que liberta dentro de mim essa verdade que transforma a minha vida Senhor irmão sabia que a mentira leva a depressão também? a mentira leva a tantas enfermidades o salmista fala que um abismo chama o que? outra vez uma mentira sem ser confessada ela leva a uma necessidade da manutenção e chega ao ponto dessa pessoa mentir tanto que ela mesmo já acredita que essa mentira é verdade ela não percebe todo mundo percebe mas ela não percebe no terceiro no terceiro segundo aqui né o diagnóstico também diz aqui no versículo 3 entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo da carne dos pensamentos e éramos fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também segundo os desejos da carne a ideia é isso que nós estamos falando olha faça isso porque é gostoso faça isso porque é agradável não se preocupe se o pastor tem falado se a igreja tem falado se a bíblia tem falado que isso é pecado não se preocupe não é bem desse jeito não se preocupe o importante é que você viva cada detalhe o importante é você dizer depois emoções eu diria não se importa que isso seja errado você dá uma olhadinha por cima do seu muro sabe você não querer que os outros tenham aquilo que você deseja isso que é a verdadeira inveja não desejar o que o outro tem mas desejar que o outro não tem aquilo que você quer sabe são coisas que você fala Deus tem misericórdia de mim é onde sabe o espírito está tendo liberdade de dizer olha isso não é do meu agrado isso não é da minha vontade isso não é o que eu tenho para você a carne não está dizendo não tem problema o seu pai não está vendo bobinha bobinho o seu pai não está vendo tadinho pode fazer pode fazer não tem problema não a sua mulher não está vendo o seu marido não está vendo não tem problema não eu vejo muitos crentes se embaraçando sabe por inocência sabe vivendo uma vida fora do momento que ele precisava estar vivendo não consegue perceber que aquilo pode se transformar num laço ah mas eu tinha boa intenção ah como dizem por aí o inferno está cheio de gente que tiveram boas intenções o importante é viver o momento o importante é você curtir o máximo desfrute dessa balada desfrute desse momento olha você viu como eles estão te amando o amor mundano é interesseiro o amor mundano ele procura o seu próximo porque o outro pode oferecer alguma coisa o propósito é ter alguma coisa em troca esta é a verdadeira motivação da amizade mundana eu estou dizendo amizade mundana não estou dizendo uma amizade que de repente existe muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor que são honestas são sinceras e verdadeiras mas estou dizendo de pessoas sabe direcionadas escravizadas por uma intenção maligna pessoas que não querem saber de Deus sabe a Bíblia nos orienta não se assente na roda dos escarnecedores sabe o que é um escarnecedor é aquele que não quer saber de Deus é aquele cara que zumba da sua fé é aquele cara que procura sabe te denegrir falando besteira falando bobagem se afasta desses mas o Senhor manda o amar ame mas não ande junto sabe alguma coisa nós temos essa fragilidade nós temos essa fraqueza de sermos curiosos se não usarmos de uma forma correta nós somos acabamos sendo presos por quê veja bem a gente o Salmo I fala justamente dentro desse sentido olha toma cuidado seja vigilante aquilo que você possa ouvir não pare para querer saber o que está sendo falado porque se você parar você vai se interessar pelo assunto se interessando pelo assunto você vai sentar e sentar significa não vou levantar tão cedo pode dizer pode falar o pecado é como aquela poltrona gostosa e macia fácil e convidativa para sentarmos mas quem disse que nós conseguimos levantar nós não podemos subestimar a força do pecado gente nós não podemos irmãos o pecado é mais forte do que nós achamos do que nós entendemos e o pecado não existe pecado é um pecadinho eu posso não estar adulterando não posso estar roubando mas a falta sabe de comprometer porque a Bíblia fala que não é só o fazer a coisa errada que é pecado mas Tiago fala aquele que sabe fazer o bem e não faz o que acontece? estar pecando do mesmo jeito ah passou eu estou fazendo eu não mexo com ninguém ah você está pecando do mesmo jeito não estou nem o que estou dizendo a palavra de Deus não diz vocês concordam comigo? sim aleluia misericórdia aleluia o pecado que habita na vida do homem ele incentiva cada vez mais se alimentar pelas coisas erradas todo pecado no momento ele parece ser muito gostoso porque pecar não é ruim não gente pecado é gostoso mas é prejudicial nos afasta de Deus pastor pastor está falando que o pecado é gostoso mas a Bíblia fala que ele é prejudicial Tiago 1 versículo 13 Eduardo ele vem parte para lá ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta até o 16 como? até o 16 você lembra? não ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando está ou atrai e seduz então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte não vos enganeis meus amados irmãos aleluia então você percebe aqui como é perigoso ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado Deus não tenta ninguém também não aceita ser tentado mas cada um é tentado quando atraído o que que é isso? quando é despertado aí depois fala é engordado engordado significa seduzido ele passa a ser nominado e depois fruto sabe da sua própria cobiça aonde a princípio ele ouve depois ele permite que aquilo se transforme sabe num pensamento fome forte dentro da sua mente e ele sem perceber ele passa a desejar aquilo por isso que Jesus falou olha eu não digo que o pecado é quando acontece o ato mas eu digo aquele que pensou aquele que na intenção já desejou isso já é pecado está entendendo nós não podemos sabe impedir que o passarinho sobrevoie a nossa cabeça nós não podemos sabe impedir que pensamentos venham pensamentos ruins venham na nossa mente nós não podemos impedir mas nós podemos impedir que esse passarinho faça um ninho que esse passarinho venha aos poucos bote ovinhos esses ovinhos ovinhos venham se transformar em pequenos passarinhos malignos nós podemos ou não podemos irmãos é por isso que Paulo nos ensina ele fala levando o cativo todo o que? os nossos pensamentos para quem? para Cristo quando nos vem um pensamento sabe? terrível Jesus tem misericórdia toma as tuas mãos Senhor tem misericórdia se esse pensamento é fruto daquilo que eu usei para alimentar a minha alma aquilo que eu li aquilo que eu ouvi eu tenho que pedir misericórdia dizer assim eu perdoe porque é uma realidade agora eu tenho que ter essa consciência vigiar para que a intenção não tenha liberdade dentro de mim para que isso não crie uma história na minha mente a questão sabe? de cair no pecado ali não é que naquele momento eu caí mas eu já estava caindo por isso que eu pequei ou já estava em pecado por isso que eu caí é igual um pastor famoso no Brasil há muitos anos atrás perguntaram o pastor lá ele pecou quando caiu ou ele caiu porque já estava pecando porque o que chega à tona é justamente a consumação mas diante de Deus Deus sabe que o pecado ele foi cometido já no princípio a questão de vir à tona foi consequência está entendendo se você está pecando se você tem uma vida oculta se você está vivendo errado confesse os seus pecados para que a vergonha seja menor confesse os seus pecados não tenha medo não existe super heróis não existe homens espirituais que nunca pequem não mas diga Senhor Jesus tem misericórdia aquele que era sinto de Deus não vive na prática do pecado não tem prazer cada vez mais dentro dele o prazer de pecar vai sendo modificado e como alguns já disseram não peça a Deus para matar a tua carne quem mata a tua carne é você mesmo dizendo não é ser o prudente irmãos não troque sabe uma realidade de eternidade com um sonho passageiro não troque não toquemos irmãos vamos estar dizendo Deus eu quero fazer a tua vontade então nós vemos aqui um diagnóstico sobre essa enfermidade a pior das enfermidades do pecado em pouco tempo o homem sem Deus está enfermo e até morto em seus delitos e pecados ele é arrastado pelo mundo por Satanás pelos desejos da sua própria carne está perdido e sem esperança e sem cura fora de Jesus a Bíblia ela identifica a enfermidade é pecado a Bíblia mostra porque se hoje originou a enfermidade o pecado consequência disso dessas práticas mas ela também mostra a solução a solução é Jesus Cristo no próprio livro de Efésios capítulo 4 estou terminando aleluia a receita aqui a segurança de saber que é o único remédio que ele tem poder que ele é eficaz Efésios capítulo 4 ou melhor desculpa capítulo 2 Efésios capítulo 2 a gente acabou de ler né mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou estamos nós ainda mortos e nossas ofensas nos vivem e ficou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos olha que coisa interessante Luiz aqui é apresentado justamente vamos dizer os componentes ativos essa receita essa receita fala que Deus mesmo olhando nós na nossa condição de pecadores agindo conforme a nossa própria vontade vivendo separados de Deus o Senhor não deixou de nos amar por mais que nós vivêssemos vivíamos em uma pobreza espiritual terrível o Senhor simplesmente ele se dispôs a nos adotar e por ele ser rico ele se dispôs a compartilhar conosco das riquezas do Pai das riquezas de Deus e ele falou que coisa maravilhosa ele fala senhora ele é riquíssimo em misericórdia significa que não há pecado ou culpa havendo arrependimento que Deus não perdoe de repente você pode estar dizendo mas eu já fui no fundo do poço sabe eu não tenho mais esperança sabe de repente você pode pensar isso assimilar essa ideia eu quero dizer não isso é mentira do diabo porque o Senhor continua te amando o Senhor é rico para com você o Senhor se dispõe a derramar sobre a sua vida as suas misericórdias significa que Ele não vai dar aquilo que você merece mas Ele vai agir com graça Ele vai te dar aquilo que você não merece que é a salvação e aquilo que você merece Ele não vai te dar e Ele continua dizendo aqui Paulo dizendo olha estando nós mortos em nossas ofensas e pecados Ele nos chamou para a vida em Cristo Jesus em Cristo Jesus aleluia a cura para a alma a cura para a enfermidade a cura para o pecado e olha que coisa maravilhosa Ele nos ressuscitou juntamente com Ele porque nós estávamos mortos mas a partir do momento que Ele entrou na nossa vida nós ressuscitamos e diz aqui olha nós ressuscitamos para viver Ele nos colocará para sentarmos nos lugares silenciais em Cristo Jesus quer dizer Ele vai nos colocar juntos com Ele Ele fala Paulo dizendo que nós nos tornamos corredeiros com Cristo das bênçãos do Pai das bênçãos espirituais aleluia Cristo Ele abriu mão para dividir conosco irmãos a única coisa que nos afasta dessa verdade dessa cura é o pecado sendo tratado como um bicho de estimação aí o meu pecadinho o meu pecadinho estou sempre dando existe um game que a molecada é um bichinho que tem que dar comida todo dia tem que falar nós passamos a cuidar ah meu pecado é meu pecadinho esse aqui é de estimação não não mexe nisso aqui não sabe é você vai ser dominado e na eternidade não vai ter ninguém que vai cuidar de você essa é a verdade oh Deus Ele nos chamou nos vivificou nos fez assentar para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça para a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus e nós essa graça nos traz comunhão espiritual com Deus entre os espirituais e é interessante que por estarmos em Cristo nós teremos o discernimento para analisarmos tudo e acatarmos o que é certo o que é correto o que é verdadeiro aquilo que realmente agrada ao Senhor aquilo que edifica aquilo que é o nome do Senhor porque pela graça sois salvos isso é por meio da fé sabe não faça por onde mas simplesmente aceite essa palavra diga Senhor eu quero mudar eu quero mudar Senhor não vem pelas obras sabe não tem outro meio a não ser se entregar sabe fé sem compromisso não é fé fé sem obediência não é fé porque nós somos feituras suas criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais olha a coisa interessante nós estudamos sobre um Deus eterno ele tem esse projeto prefeito desde antes de qualquer coisa ter sido criada inclusive você e eu e ele fala que preparou para que andássemos nelas eu vejo pessoas dizendo olha por mim passou para Deus me preparar o caminho não existe necessidade de um novo caminho já existe um caminho que nós precisamos andar é de obediência a palavra de Deus se nós aceitamos a Cristo mas tendo a intenção de continuarmos do mesmo jeito que nós éramos está errado não tem como Cristo entrar na nossa vida e continuar do mesmo jeito 1 João capítulo 1 versículo 9 se confessarmos os nossos pecados ele é que é o justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça é necessário que nós confessemos provérbios 28 e 13 é aquele que reconhece que enxerga aonde cair se arrepende confessa e deixa esse há de alcançar misericórdia irmãos está tudo à nossa disposição mas eu vou deixar de viver isso pastor eu vou deixar de ter essas vantagens qual é o teu propósito? é de vida terrena desses poucos dias na vida terrena você pode viver 200 anos aqui mas o que se compara 200 anos com a eternidade? se nós pudéssemos ouvir os clamores que vêm do inferno com certeza nós ouviríamos deixa eu voltar pai Abraão deixa eu agora eu vou saber escolher mas agora é tarde demais depois de morto não há diagnóstico que resolva não há remédio que vai ser a solução não é verdade mas vida é só em Jesus Cristo foi ele que deu foi ele que se entregou foi ele que ao nos criar nos deu essa semelhança dele de poder escolher de poder habitar eu quero servir a Deus ou não não faça por obrigação não esteja aqui porque o teu marido quer porque a tua esposa quer porque o teu pai quer a partir de uma certa idade você já é responsável pelos seus atos se você está debaixo da autoridade dos seus pais os honre os ame porque eles querem o melhor para você se você não está mais esteja debaixo da autoridade do Senhor obedeça busque nele a ajuda necessária se coloca de pé agora irmãos não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos vamos sair daqui Senhor dizendo Deus eu quero essa mudança eu quero essa mudança quando você sair por essa porta aqui você vai voltar para a realidade do seu dia a dia agora você não precisa mudar seja lá fora pelo que você é aqui dentro não seja esperto diante de você mesmo seja sábio sabendo que não sabe nada quem sabe é o Senhor Jesus eu gostaria que você fechasse os seus olhos eu gostaria que você falasse com o Senhor abre os seus olhos para você não não se fregar ao possível cansaço permita que nos teus ouvidos ouça o que possa estar falando na sua boca não tenha vergonha com quem está do seu lado agora fala com os seus olhos fechados falo com o Senhor vamos ter esse momentinho aqui oh Deus oh Senhor Jesus misericórdia Jesus tem misericórdia de mim tem misericórdia se nós somos a tua igreja somos chamados para sermos santos Deus oh aleluia 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 abre os seus olhos fala Senhor eu quero experimentar você que não consegue entender essas coisas fala Jesus me permita se isso tudo é verdade você que é adolescente você que de repente não crê naquilo que seu pai tem te ensinado faça uma experiência eu preciso se isso tudo é verdade não pelo meu pai não pela minha irmã mas por mim mesmo eu quero experimentar isso oh Deus oh Deus oh aleluia louvado seja o nome do Senhor abre os seus olhos abre os seus olhos e começa a declarar Deus misericórdia Deus misericórdia Senhor tem misericórdia quebra os olhos quebra os laços Senhor quebra essa tração que eu fiz Senhor por essas coisas que desagradam a Ti Senhor Deus Senhor tire a força dessas coisas erradas abre os olhos é Deus Deus cheio de graça meu dia misericórdia aleluia abre os seus lados abre os seus lados abre os seus lados abre os seus lados Deus Deus graça Deus de misericórdia o Espírito Santo aleluia Deus que é Santo 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 Senhor mas Ele é justo não só queremos experimentar o convite que nos faz vinde a mim mas também assumimos a resposta só de ir como Ele nos ajudou aleluia como está a tua casa como está a sua família você está satisfeito? o ambiente espiritual da tua casa tem favorecido a presença de Deus o poder de Deus paz que autoridade segundo a palavra que Deus você tem exercido mãe que sabedoria você tem não ouvir ninguém aleluia mas diga Senhor eu quero fazer no meu papel eu quero fazer no meu papel saiba de uma coisa no dia que você se apresentar de Deus pai Ele vai dizer a sua família que a família não vai dar responsável mas para ensiná-los vai ser ali como referência para eles filhos saiba de uma coisa o culpado não é o seu pai não é a sua mãe o culpado é você mesmo os seus desejos as suas vontades cada um dá o que tem sabe de uma coisa ninguém passará por inocente cada um de nós vamos nos comparecer vamos comparecer diante do Senhor e não haverá desculpas ou rala a baixar e cantará eu vejo um Deus cheio de amor cheio de graça eu vejo um Deus no chão não dá um compromisso como a santidade eu vejo um Deus no chão eu vejo um Deus no chão 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 Bendito Deus, grande é a Sua misericórdia. Renova-me, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Novamente, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o Teu coração. Põe em mim o Teu coração. Porque tudo que há em mim. Porque tudo que há dentro de mim. Eu preciso. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro do meu coração. Porque tudo que há dentro do meu coração. Necessita mais de Ti. Senhor, nós estamos aqui carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Mas não somos melhores do que ninguém. Somos carentes, Pai, do Teu perdão. Perdoa-nos, Pai. Perdoa cada um de nós. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Eu sei, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela vem. Pai. Pai. Obrigado.